Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornalha Tenho um pé de plantação Por falta d'água perdi meu gato Morreu de sede em meu alazão Por falta d'água perdi meu gato Morreu de sede em meu alazão Eita, bom dia, Carlos! Bom dia, Pátio, sua abençoa! Trazendo Asa Branca, Deus abençoe! Asa Branca é o hino nacional do nordestino, né? A música mais maravilhosa do nosso nordeste Dizem que quando foi lançada, Carlos, ela era a faixa, o lado B de um daqueles compactos, aqueles disquinhos pequenininhos, sabe? De vinil? Bolachinha? Bolachinha, não era o bolachão, não! Era o lado B, porque nem se apostava tanto nessa música Se tornou o grande hino Em épocas de junho, em épocas de arraiá É sempre muito bem-vinda, Asa Branca! Bom dia a você que está começando com a gente Com Asa Branca, hoje aqui o nosso Bom Dia Evangelizar Hoje, hoje, hoje é quinta eucarística, Carlos Então, graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem neste momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Nosso coração se alegra na presença do Senhor Nossa vida adquire um sentido especial Dobre seus joelhos agora, adorando Jesus Nesta quinta eucarística Uma visita a Jesus, muito especial Te louvo em verdade, em espírito e em verdade, Senhor Nosso coração eucarístico, adorador Vai cantando, solta a voz Pois somente tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo, te louvo em verdade Quem tem eucarística, você sabe, é especial demais A gente tem um coração eucarístico E uma visita a Jesus na Eucaristia Faz toda a diferença E determina a nossa vida Está aqui, está aqui Jesus, presente na Eucaristia E nós adorando o Senhor Nesta manhã Visitando na capela Imagens ao vivo da capela do Santíssimo Sacramento Aqui do Santuário Alguém está passando ali, ó Alguém está adorando Jesus E você junto conosco E junto com esta pessoa que está adorando Adora também o Senhor De todo o coração Mas agora faça uma coisa Levante essa mão aí Aqui está a cruz de Cristo atrás de nós A cruz onde o Senhor morreu Para nos salvar E pedindo a intercessão de São Bento Nosso intercessor Com esta oração Poderosíssima, gente Para o que você está fazendo aí agora Olhe para São Bento Olhe para a cruz A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que me ofereces Bebes tu mesmo do teu veneno Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Neste dia De Santo Antônio Santo Franciscano Daqui a pouco a gente O nosso programa todo Dedicado a ele hoje, gente Santo Antônio Estamos aqui perto de São Francisco E de São Pio Dois santos franciscanos São Francisco se encontrou Com Santo Antônio Eles se encontraram Nos inícios da ordem franciscana E Santo Antônio Como São Francisco Promotores da paz São Francisco E Santo Antônio Santo Antônio pregou para os peixes Os peixes foram ouvir ele E a harmonia com a natureza Com a criação É ensinada Para aí Para Santo Antônio Pelo Grande Pai Seráfico São Francisco Hoje também tome conta de nós No nosso coração Reza comigo Quero rezar por você Senhor Fazei de mim um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Senhor Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure mais consolar Que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe Perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amém Te chamo de Deus E de Senhor Te chamo de Rei E de Salvador Eu me atrevo a te chamar De meu amor Declare o seu amor a Jesus Na Eucaristia Te chamo de Deus E de Senhor Te chamo de Rei De Salvador É o teu amor É o nosso amor Nosso amado Jesus É o amor É o amor que a gente adora Senhor E Exuá Jesus Salvação de Deus E Exuá Obrigado Jesus Pela tua salvação Vem ser hoje o meu salvador Senhor Vem salvar a minha vida Vem salvar a minha casa Salvar a minha família Salvar o meu lar Vem salvar a minha alma Senhor Vem me dar mais A tua presença A tua presença Eucarística Tão lindo Que eu nem sei Desprezar Exuá Tu és Tão lindo É o nosso Deus É lindo demais É o belo e o lindo O belo e o lindo O bom pastor Jesus nosso Senhor Que nós adoramos Ah meu povo Deixa Faz o seguinte Deixa a sua Bíblia aberta Hoje é dia dele É dia de Santo Antônio É dia de Santo Antônio Gente O santo mais Talvez o mais popular Do Brasil Um dos mais devocionados Do Brasil Santo Antônio Pregador do Evangelho Rogai por nós Claro Durante o programa Nós vamos trabalhar Tantos aspectos De Santo Antônio É o santo casamenteiro É Intercede pelas noivas E noivos E casais Sim Claro que sim É o santo que nos ajuda A encontrar as coisas perdidas Sim Mas sobretudo É o grande pregador Do Evangelho Um dos maiores pregadores Que o Evangelho Já teve Que a história da igreja Já teve Santo Antônio Doutor da igreja Inclusive A pregação dele É de uma sabedoria Absurda Incrível Maravilhosa Grande pregador Do Evangelho Santo Antônio Então Pegue sua Bíblia Deixe aberto no livro No Evangelho De São Lucas Capítulo 10 Fala do envio De outros 72 Outros 72 E eu acho que eu Você fazemos parte Desses outros 72 Peraí 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 Tá chegando O pãozinho De Santo Antônio De Santo Antônio Eu vou quebrar O protocolo Ah Vou querer pegar O pãozinho De Santo Antônio Aqui ó Produção Tá vendo A produção Chegou bem na hora Galo Joaquim Com o pão De Santo Antônio Mas que coisa Muito bem-vinda Tá aqui ó Acabei de receber Aqui da nossa produção O pãozinho De Santo Antônio Pra abençoar O nosso programa Abençoar você Me abençoar Carlos Eu recebi dois Vou te dar Uma é claro Mas é claro Meu amigo Tá aqui ó O pão de Santo Antônio Pra abençoar Sua família Que nunca falte o pão No seu lar E em todos os lares O pão de Santo Antônio É bênção Pra todos nós Eu acho que foi uma bênção Que Deus nos trouxe agora Nesse momento E nós tomamos posse Dessa bênção Né Carlos Sim graças a Deus Maravilhosa Bom demais Que legal gente Que presente Que legal Vou deixar aqui E hoje vou tomar Café com o pãozinho De Santo Antônio É Galo Joaquim Atenção Galo Joaquim Hoje é quinta eucarística Dia do pão eucarístico Dia do pão também De Santo Antônio E olha gente Dia da eucaristia A gente já celebrou E dizemos mais uma vez Graças e louvores Se dê a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Mas olha Tem uma imagem Diretor Não sei se tá no ponto aí Tem uma imagem muito bacana Que é um milagre eucarístico De Santo Antônio Certa vez Um homem ateu Essa cena tá aí ó Um ateu Desafiou Santo Antônio Ele deixou Diz que se o burro dele Ou a mula Se ajoelhasse Diante do Santíssimo Ou fosse adorar O Santíssimo Ele acreditava na eucaristia Deixou aquele burro Aquela mula Sei lá Dois, três dias Sem o pasto Sem o feno E Santo Antônio Chegou com o ostensório Chegou com a eucaristia E aquele animal Um animal Uma mula Um burro Se ajoelhou Diante do Santíssimo Isso consta No processo de Beatificação E canonização De Santo Antônio Gente Claro que tem Elementos lendários E etc e tal Mas pra dizer A grande força Da eucaristia Na vida de Santo Antônio Bom demais Ah gente Hoje é Peraí Hoje é dia do turista Galo Jaquim Ah eu gosto De dar minhas turistadas De vez em quando Esse é o típico turista Câmerazinha do lado A pochete do outro lado Óculos de sol Mapinha de Hoje em dia O pessoal se orienta Com GPS né Mas que legal É a cara do turista Cheio de alegria Sobretudo De conhecer De desvisar Novos lugares Novos horizontes Na vida Que legal Parabéns aos turistas Dia internacional Da conscientização Sobre o albinismo Gente É muito importante Galo Joaquim Isso é um tema Importante demais Sobretudo Aí tem uma criança Na fase da integração A criança se sente diferente Claro Se sente Mas é preciso Ter conscientização Que se trata De uma condição Que a pessoa Nasce É raro É raro São casos raros Mas muito importante A conscientização Sobre o albinismo Ah hoje também Aniversário de coroados Em São Paulo Galo Joaquim Parabéns a coroados Que nos acompanha Lá pelo canal 21.1 95 anos Em coroados Que legal Parabéns a coroados E a todas as cidades Que estão aí Aniversariando hoje Que tem muita cidade Que é feriado hoje Padroeira Santo Antônio Se declara Um feriado municipal Grande Santo Antônio Padroeiro De tantas cidades Por aí Ô gente Olha só Eu quero divulgar Para você aqui Que às 11 da manhã 11 da manhã Nós temos a adoração Ao Santíssimo 11 da manhã Tem a adoração Ao Santíssimo Sacramento Adoração eucarística Hoje com o padre João Marcos Pollack É muito importante É muito importante Porque olha Tem a adoração da noite Sim Mas esse espaço É tão importante Gente 11 da manhã Você vai estar Com a TV ligada Acompanhando o padre João Marcos Pollack E Jesus que te espera Para essa adoração Muito especial Logo após A experiência de Deus Você continua E vai adorar Jesus Junto com o padre João Marcos Pollack E nós aqui na TV Evangelizar Que legal E a gente já vai Para o intervalo Carlos Mas passa rápido demais Hoje comendo O pãozinho De Santo Antônio Mas tomando Tomando o nosso café Meu amigo No intervalo A gente pega A sua xícara E a sua caneca A gente vai fazer Um brinde hoje Em homenagem Ao grande Santo Antônio Bora lá padre Ao pão de Santo Antônio As paróquias No Brasil inteiro Que celebra Santo Antônio A paróquia de Santo Antônio Lá de Garapé Onde eu fui para Fui para o da paróquia De Santo Antônio já Tá vendo Bom demais Coisa boa E você sabe Que durante a nossa programação Tá aparecendo sempre O QR Code Viu Carlos É importante o pessoal Fazer Ontem foi o Pix Day O dia do Pix O dia do Pix O pessoal vai na área De Pix do celular Escaneia esse QR Code Que tá aparecendo aí No cantinho Tá vendo E faz a sua doação A conquista Busca a conquista Da terra prometida Nós vamos chegar lá Viu Carlos Vamos conquistar A terra prometida De vez em quando Vai aparecer o QR Code Você faz a sua doação É muito importante E vai cantando Carlos Vamos lá Solta a voz Macapá Ah vamos para Macapá Então Capital do Amapá Galo Joaquim Pedindo a benção De Dom Pedro De Dom Pedro José Conte Bispo de Macapá Do Amapá Olha que lindo Gente Que é isso Bonito demais Galo Joaquim Que braseiro Que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão 3, 2, 1 Padre Vamos lá Deixe a cidade Formosa Morena Linda e pequena Voltando com imagens De São Gonçalo do Gurgueia No Piauí Galo Joaquim Dá uma olhada É pedindo a benção De Dom Edivalter Andrade Bispo de Parnaíba Diocese onde está também São Gonçalo do Gurgueia Pessoal acompanha a gente Pelo aplicativo E pelo Youtube E pelo site também Essa é linda demais Carlos Vai lá Virando a rosa No peito da terra Volto pra lida Serena da roça Da velha palhoça Do alto da serra E a fonte a cantar Chuá, chuá Que as águas Correr Chuê, chuê Parece que alguém Tão cheio de mágoa Deixaste quem há De viver a saudade Rolando nas águas Rolando também Eu me lembrei Eu me lembrei de Pena Branca E Chavandinho Cantando essa canção Lindo Tantos já gravaram Tantos já interpretaram Tanta música boa né Maravilhosa Maravilhosa Chuê, chuê, chuá Chuê, chuá Deixa a cidade Formosa Morena Isso remete a gente As tantas Tão boas E tão bonitas Lembranças né Carlos Maravilhosa Bom demais Mas vamos convidar o povo Pra ligar pra gente Bora lá 0800 410 60 60 0800 410 60 60 Liga aí pra gente Liga Deixa o seu pedido De oração né Carlos Importante gente Colocar Hoje é quinta eucarística De repente aquela graça Que você quer Que você quer confiar Num dia especial 0800 410 60 60 Liga pra nós Dá um testemunho Exatamente Partilhar alguma coisa Nesse número Você se torna também Um associado Da obra evangelizada É preciso 0800 410 60 60 Liga pra gente Daqui a pouquinho Tenho a equipe Do serviço de atendimento Associado esperando Pela sua ligação E vamos preparar agora Com um refrão Carlos A palavra Vou te apertar agora Bora lá Um refrão Pra gente abrir o coração A palavra de Deus A tua escolha Eu abro as portas Do meu coração Indo pra palavra de Deus Agora Dando livre acesso A palavra de Deus A presença de Jesus Eucarístico Santo Antônio Pregador Do evangelho As portas do meu coração Te dou Livre acesso Lucas 10 1 a 9 Fala que... Bom gente Deixa eu falar uma coisa Os apóstolos Os evangelistas Falam do envio Quantos são os apóstolos? Você sabe Quantos são? 12 Ok Mateus Marcos E o próprio Lucas Fala do envio Dos 12 apóstolos A palavra apóstolos Significa enviado Mas Lucas Fala do envio De outros 72 Outros 72 E nesses 72 Estão incluído Eu, você Santo Antônio Todos aqueles Que são enviados Também Apóstolos Também Deste mesmo evangelho A gente vai entender Isso aqui Depois disso Jesus designou Designou o Senhor Ainda 72 Outros discípulos E mandou-os Dois a dois Adiante de si Para todas as cidades E lugares Para onde ele Tinha que ir Quer dizer Onde Jesus Deveria ir Ele enviou Estes 72 De dois em dois E disse-lhes Grande é a messe A messe é grande Mas os poucos São os operários A messe é grande Mas os operários São poucos Rogai ao Senhor Da messe Que mande operários Para a sua messe Ide Eis que eu vos envio Como operários Como cordeiros Entre lobos Aí vem gente Olha o jeito Que os apóstolos Os discípulos Os outros 72 Foram enviados Não leveis Nem bolsa Nem mochila Nem calçado E a ninguém Saldeis pelo caminho Em toda casa Em que entrar Dizzei primeiro A paz esteja Nesta casa E se ali Houver alguém Algum homem pacífico Repousará sobre ele A vossa paz E se não houver Ela retornará Para vós Está aqui Permanecei Na mesma casa Comei e bebei Do que eles tiverem Pois o operário É digno Do seu salário Não andeis De casa em casa Tipo Procurando A melhor casa A melhor hospedagem Não É em qualquer cidade Em que entrades E vos receberem Comei O que vos for servido Comei Do que se servir Curai os enfermos Que nela houver E dizei-lhes O reino De Deus Está próximo Palavra Da salvação Glória a vossa Glória a vossa Senhor Olha gente Eu já acentuei Eu quis Destacar com esta Palavra de hoje Um aspecto Eu vou colocar aqui A palavra Que fica sempre Também Não deixa de ser Para nós Um lugar De referência Do nosso cenário E na sua casa E também O livro santo Da palavra de Deus Mas Para dizer A gente destaca Tantos aspectos Da vida de santo Antônio E eu quero destacar Aqui este O grande pregador Do evangelho Santo Antônio exercia Ele era primeiro Agostiniano Depois ele encontrou Um grupo De 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 Mártires De Missionários Franciscanos Que estavam indo Para o Marrocos Para a África E ele morava Em Lisboa Ele era português E então Ele ficou tão impressionado Ele já com o frade Agostiniano E eles Aqueles homens Foram Pegaram o navio E foram Alguns dias Ou meses depois Voltaram Eram Lá 10, 20 Missionários Voltaram 10, 20 Caixões Eles tinham sido Martirizados Tinham dado a vida Por causa de Jesus E ele viu Aquela cena Impactou tanto Ele Que ele diz Eu quero também Dar a minha vida Como missionário Eu quero também Morrer Por causa do evangelho E ele então Decidiu Entrar na ordem Franciscana Recém fundada Pelo pai Seráfico São Francisco Então Ele vai Em busca Do encontro Com São Francisco Vai De Portugal E chega Na Sicília Ele sofreu Naufrágio Ele estava Indo para a missão Ele estava Indo para Ser missionário Mas O navio Veja Naufragou E ele acabou Sendo resgatado E chega Pela Sicília E vai subindo O mapa Da Itália Até que se encontra Em São Francisco Com São Francisco E participa Do famoso Capítulo Das Tendas E ali então Depois vai Para um mosteiro Um convento Dos frades E exerce As funções Mais simples Mais humildes Ninguém nem sabia Que ele pregava Que ele era pregador Do evangelho Que ele tinha Tanto conhecimento Um dia Faltou o pregador Para fazer a pregação Lá da Santa Missa E aí então O cozinheiro Acho que ele era cozinheiro Era porteiro Diz Olha tem aí O irmão Antônio Que ele é O nome dele Original Era Fernando Depois mudou Para Antônio E então Ele Vai fazer a pregação E se revela Um grande E espertíssimo Pregador Do evangelho A ponto que Arrancava conversões De multidões E quando as multidões Quando o povo Rejeitava a sua pregação Certa vez Ele foi pregar os peixes É um fato Que consta No processo De Santo Antônio E os peixes Saíram para ouvir São elementos lendários Mas para dizer A eloquência Desse homem O amor Com que esse homem Falava do evangelho E quando Lucas Fala aí Está aí Santo Antônio Do lado do livro Da palavra Capítulo 10 De Lucas Fala que Jesus Enviou outros 72 discípulos Por que 72? Vamos ver Podia ser 70 Número mais redondinho Podia ser 75 Número também mais Hã? Perto de aí De 3 quartos De 100 Não, 72 Segundo o conhecimento De geografia da época Era o número De nações Conhecidas No mapa Daquele período Era o número De países Do mundo Quando Jesus Envia 72 Quer dizer que o evangelho A palavra de Deus Essa palavra Pela qual Santo Antônio Deu a sua vida Essa palavra Pela qual Ele consagrou Toda a sua história O evangelho Tem que chegar A todas as nações A todos os povos Onde Jesus Deveria ir Ele enviou Outro 72 Portanto envia A mim A você Ah eu sou devoto De Santo Antônio É mesmo Eu também sou Então fica esse apelo Para você Ele foi enviado Para pregar o evangelho E você que é devoto De Santo Antônio Diga eu também Quero pregar o evangelho Ah padre Mas eu não tenho O dom de falar Eu não tenho O carisma De A eloquência De falar De pregar Ah Mas você pode pregar Muito com o seu testemunho Com a sua vida Com a caridade Com o amor ao próximo É preciso pregar O evangelho Se for preciso Usemos palavras E mais do que palavras Pregue o evangelho Com a sua vida E vai rezando agora E vai cantando Com o Carlos A nossa oração Nesse momento Queremos seguir o Senhor Queremos ir onde Ele vai nos enviar Deixe-se guiar Por esse envio Você faz parte Desses 72 Que Jesus envia Em missão Preciso fazer Senhor A tua vontade Em minha vida Preciso fazer A tua vontade Em minha vida Para onde eu irei Faça como Santo Antônio Em quem me apoiai Ele foi pra missão O navio naufragou Daqui a pouco Ele tava Em pádua Para onde eu irei Pregando o evangelho Em quem me apoiarei Em quem me apoiai Como é que é? Eu seguirei Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Senhor Tua graça Me basta Me basta Aquele que confia No evangelho Teu amor Me sustenta Jesus falou Jesus falou Você não vai levar Duas túnicas Não vai levar Bolsa Mochila Dinheiro Confia apenas Na graça De quem te enviou Como Santo Antônio Teu amor Me sustenta Mais uma vez Pra encerrar Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Onde o Senhor For Onde o Senhor Me enviar Ali eu irei Também Ah meu povo Mas hoje Tem um convite Especial De mais galos Joaquim Hoje é quinta Eucarística E o padre Jorge Fortunato Mas sobretudo Jesus Eucarístico Espera por você Dezenove horas Hein gente Transmissão nacional Aqui pela TV Evangelizar Em alta qualidade De som De imagem Claro também Pelo Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Direto no santuário Nossa Senhora De Guadalupe De Jesus Da Santa Chagas Comece um pouquinho Antes que você Já vai entrando Vai colocando Suas intenções A transmissão Abre um pouquinho Antes Dezenove horas Jesus exposto Espera a sua adoração Momento de colocar Todo o seu clamor A sua vida Sua família Diante de Jesus Eucarístico Padre Jorge Coloque sua família Coloque sua família Diante de Jesus Coloque sua família De joelhos dobrados Ah mas eles não vão estar Comigo Mas você está Você mãe Você pai Se ajoelha E tua família toda Vai estar de joelhos dobrados Diante de Jesus Dezenove horas Adoração Eucarística Aqui pela TV Aqui pela TV Evangelizar Mas vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Porque hoje é dia de festa E festa tem que ter bolo Né Lucas Marconsoni O Lucas está com a gente Galo Joaquim está aí Está aí na paróquia de Santo Antônio No bairro Boa Vista Lucas Tradicional festa de Santo Antônio É tradição Encontrar sempre Uma imagenzinha de Santo Antônio No bolo Onde é que você está É no Boa Vista Aí com A paróquia de Santo Antônio Fala comigo Bom dia Lucas Oi padre Muito bom dia para você E a todos que estão acompanhando O bom dia evangelizar Um bom dia especial Para o meu amigo Galo Joaquim Nós estamos aqui mesmo Padre Na paróquia de Santo Antônio No bairro Boa Vista Porque é dia de festa E como o senhor disse Padre Tem bolo E não pode faltar O bolo de Santo Antônio Aqui na paróquia Santo Antônio No bairro Boa Vista E para falar um pouquinho mais Sobre a programação Sobre essa devoção Do Santo Casamento Está aqui o padre O Frei Edmilson Frei Seja muito bem-vindo A nossa programação Essa devoção Do Santo Casamento A gente sabe Que ele foi um grande pregador O padre Francisco Estava fazendo uma reflexão Falando um pouco Da história De Santo Antônio Mas essa tradição Do Santo Casamento Quando começou Ou como começou Bom dia A todos que estão Com a rede evangelizar Padre Francisco Essa tradição Começou na história De Francisco De Francisco De Francisco Perdão De Santo Antônio Quando No tempo dele Tinha o chamado Dote Para os casamentos Que a família Da noiva Tinha que oferecer Um dote Um valor Uma quantia De dinheiro Para a jovem Poder casar E tinha uma jovem Que não conseguia Por falta Desse dote E Santo Antônio Escreveu um bilhete Pedindo para ela A determinada pessoa Que ele conhecia Um amigo Para resolver Essa situação E aceitasse Aquele bilhete Como dote Que era a recomendação Chegando lá Ele leu Pegou o bilhete E pegou O valor Do dote Colocou Numa balança E colocou Bilhete Em outra E disse Que Alicique Parou O preço Então a jovem Conseguiu Ter alguém Para casar A partir desse momento Santo Antônio Ficou conhecido Como Santo Casamenteiro E nos nossos dias Hoje Pelo seu dia Ficar tão próximo Do dia dos namorados Celebramos ontem O dia dos namorados Hoje celebramos O dia de Santo Antônio Bacana E tem essa tradição Do pessoal Encontrar o Santinho No bolo Ajuda ou não ajuda A casar Olha Eu tenho testemunhos Aqui que sim Mas também tem testemunho Que não ajudou Sejamos sinceros Então não é todos Que encontram Que conseguem Já a sua alma gêmea Encontrar A sua alma gêmea Bacana E a programação aqui Frei Acontece desde o dia 31 de maio A trezena E vai até hoje Hoje encerra Sim Na verdade Hoje nós estamos Encerrando os festejos Nós começamos a trezena Parte religiosa No dia 31 de maio A trezena Encerrou ontem Com a presença Do Dom Reginei Hoje tem a missa Solenas 19 e 30 Mas tem outras missas Também durante o dia E toda a parte Tanto de celebração Como dos festejos A parte social Encerra hoje Bacana Vamos mostrar um pouquinho O bolo aqui Padre Porque nessa paróquia Aqui tem algo Muito interessante Especial Tem aqui o pedaço Único do bolo Que custa 8 reais E tem aqui As outras embalagens Com 3 pedaços Com 4 pedaços Então o pessoal Então o pessoal que quer Comprar só um Pede ali E daí tem essa Diferença aqui Na paróquia Santo Antônio No bairro Boa Vista Eu volto com você Padre Obrigado Lucas Marconsoni Festa de casamento Também tem que ter bolo Então a gente profetiza Que todos aqueles Que buscam Um casamento Abençoado Pela intercessão De Santo Antônio Consiga um santo Matrimônio Seja recasado Então que seja Abençoado o seu Matrimônio Peça a intercessão De Santo Antônio Para o seu Matrimônio Que legal Diretor Pensamento no dia Enche a tela Para inspirar O nosso povo Agora Vai lá Opa E claro que a frase Tem que ser dele De Santo Antônio Quem não pode Fazer grandes coisas Faça ao menos O que estiver Na medida De suas forças Certamente Não ficará Sem recompensa Vou repetir Quem não pode Fazer grandes coisas Faça ao menos O que estiver Na medida De suas forças Certamente Não ficará Sem recompensa Porque as vezes O grande O pequeno É muito relativo Viu gente A gente acha Que é uma grande coisa Aquilo que repercute Que todo mundo vê As vezes Uma ação Escondida Que você faz Lá no escondimento É uma grande Ação Aos olhos de Deus E faça bem feito E faça com amor E faça por amor Não ficará Certamente Sem recompensa Bom demais E nós já vamos Para o intervalo É isso aí Diretor Está certo Isso Confirma Para mim Então vamos Para o intervalo É Carlos Joaquim Vamos visitar a floresta Aqui no Paraná Solta a voz Carlos Olha lá Cantando Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Tua graça Só me basta Teu amor Me sustenta Felicidade A saudade Foi-se embora E a saudade Do meu peito Ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não vigora Esta canção Que remete As coisas da infância Também Né Carlos Que música linda Música Bom Nem vou te perguntar Autoria Porque isso aí Tanto já gravaram Faz parte do nosso Patrimônio musical Brasileiro Coisa linda Coisa maravilhosa Prepara mais uma Que daqui a pouco A gente volta Com mais canções Porque agora Agora eu quero falar Gente da Peregrina Brasil Venha com a Peregrina Brasil E a TV Evangelizar Realizar uma peregrinação Maravilhosa Turquia e Grécia Grécia e Turquia São os caminhos De São Paulo Venha junto com a TV Evangelizar E a Peregrina Brasil Conhecer Turquia e Grécia Em dezembro A peregrinação Caminhos de São Paulo Vai te levar Por vários Vários lugares Perto de lugares Muito sagrados Vai te levar Para a Turquia Para a Grécia As comunidades Fundadas por Paulo A Turquia Você sabe que é A famosa Antiga Ásia Menor Grécia nem se fala Onde Paulo Evangelizou no Areópago Você vai passar Pelas Ilhas Gregas Olha é incrível Ali se propagou A fé cristã Viaje junto Com o padre Douglas Pinheiro Numa parceria Com a TV Evangelizar E com a Peregrina Brasil Quinze dias Quinze dias De uma experiência Inesquecível De fé Em dois países Olha o voo de balão Na Capadócia Gente Isso é incrível Esses países São verdadeiros patrimônios Históricos Gastronômicos E culturais Da humanidade E sobretudo Da humanidade cristã Hoje em dia A maioria são De cultura Muçulmana Turquia por exemplo Isso é Pumacali Gente Olha os teatros gregos Aí na Turquia Onde estão os patriarcados Das igrejas ortodoxas Você vai viajar Vai visitar As ruínas da Basílica Onde aconteceu O concílio de Éfeso Vai na casa de Nossa Senhora Em Éfeso Meu Deus do céu É uma viagem incrível Eu falo com tanto amor Dessa viagem Gente Porque eu já fiz esse roteiro É realmente maravilhoso Olha aí Olha a Capadócia Então Galo Joaquim Chama o povo aí Agora É porque em dezembro De 2024 Dá tempo Do povo se organizar É meu povo Telefone WhatsApp Da Peregrina Brasil Edição Paulo 11 29 42 83 32 11 29 42 83 32 E pelo site Peregrina Brasil .com.br Mas eu estou com a vontade De ir nesse roteiro Gente Eu estou com a vontade De voltar aí Na Grécia E na Turquia Que você não faz ideia É maravilhoso Abraço para o Rogério Azevedo E toda a equipe Da Peregrina Brasil Parceiros aqui Do nosso Bom Dia Evangelizar Mas gente Hoje é dia de Santo Antônio E a gente vai agora Para o Rio Grande do Sul Uma terra que foi Né Muitos municípios Atingidos Por essa catástrofe natural Infelizmente Né O pessoal vai se levantar E está se levantando Mas hoje é dia de festa E a gente quer falar Direto da cidade De Bento Gonçalves Vem comigo aqui Vem comigo É a centésima Quadragésima Sexta Centésima Quadragésima Sexta festa Do Padroeiro Santo Antônio Lá de Bento Gonçalves Eu quero falar então Com o Padre Volmir Comparim Que é paroco de lá Eu quero dar bom dia Para o Senhor Padre E acolher com muita alegria Aqui no Bom Dia Evangelizar Hoje o programa é todo Dedicado a Santo Antônio Seja muito bem-vindo E eu quero saber do Senhor Como que é essa devoção De cento e quarenta e seis anos Aí em Bento Gonçalves Como é essa tradição E como surgiu essa devoção Aí de Santo Antônio Aqui no Brasil Bom dia Padre Bom dia Minha saudação a todos São cento e cinquenta anos Da imigração italiana Na nossa região E logo depois O Padre Menegoto Que estava aqui Ele iniciou com um quadro A devoção a Santo Antônio E em todos estes anos Santo Antônio tem acompanhado Famílias Toda a nossa história Toda a nossa trajetória Nos momentos fáceis E nos momentos difíceis Nós estamos passando Por um momento doloroso Aqui na nossa região Inclusive em nossa paróquia Uma das comunidades Chamada Espírito Santo Lá também teve Não teve mortes Mas teve muitos danos E mais danos humanos De angústia Mas também dentro do município Teve outros lugares Que estavam passando Estão passando ainda Por dificuldades Aí eu lembro de Santo Antônio Quando ele sonhou Em ir para Marrocos E não deu certo Ele ficou doente Voltou A tempestade o levou Ao invés de Portugal Para a Itália Mas isso não o desanimou Então nós também Com Santo Antônio Temos esta palavra Não vamos desanimar Nós vamos continuar Seguir Servir Transformar E mesmo com dor No coração A resiliência De quem busca Vida nova E busca A paz Então são tantos anos E Santo Antônio Nunca nos abandonou Santo popular Santo de devoção E ele Nosso santuário Esse ano Também está em festa São 140 anos De paróquia 90 anos Do nosso santuário Santo Antônio Então que seja O ano jubilar Também essa oportunidade De nos renovar Bacana padre Sabe que Santo Antônio Ajudou a consolidar A ordem franciscana Porque eram os inícios Era o nascimento Da ordem franciscana E o senhor falava muito bem Por um intempéries Aí natural Ele foi Acabou Caminhos da providência Ele foi conduzido Ao invés da missão Do Marrocos Ele foi conduzido Para a Itália Onde se encontrou Com Santo São Francisco de Assis É verdade né padre Isso E ele marcou Sua vida Toda com humildade Quando ele já era padre Ele entrou Na ordem franciscana Ele continuou Seu serviço Foi dado o que? Porteiro Cozinheiro Por isso que ele sabia Multiplicar pães Também por causa Da comida De cada dia Da necessidade Dos pobres E Santo Antônio Ele fez todos Os serviços humildes E se precisava Fazer uma humilha Ele fazia Uma pregação Ele fazia Mas também sabia Fazer as coisas Pequenas E eu acredito Que também nós Precisamos Retomar esse espírito De fazer tudo O que é fundamental Saber cuidar De si Saber cuidar Das famílias Saber cuidar Dos outros E Santo Antônio Abre muita Perspectiva É o homem da verdade Por isso que ele é Doutor evangélico Também Doutor da igreja E ele também Carrega sempre O Cristo E a esperança E isso tudo Vai nos ajudando Também A todos nós Santo Antônio É uma presença Amiga Para toda a humanidade Que bacana É visível A sua devoção Seu carinho A Santo Antônio Um santo Também de muitos Milagres São mais de 53 milagres Constantes No processo De canonização Nenhum deles Relativo a casamento Embora ele seja O padrinho invocado Para os bons casamentos Santo Antônio Casamenteiro Mas tem milagres Muito famosos E conhecidos De Santo Antônio Você relembra algum? Nós temos pintados No nosso santuário Aquele Do homem que não Acreditava Que Jesus estava Presente na Eucaristia Eles até desafiaram Olha Tem um animal Uma mula Eu vou deixar Uns dias sem comida E lá em praça pública Então nós vamos apresentar Eu apresento comida E você vai apresentar O Cristo da Eucaristia Santo Antônio Ele na hora Diz sim E lá no momento Em que o animal Tinha fome Mas ele foi capaz De se dobrar Para dizer Que a Eucaristia Ela é profunda Eu também tive Chance De trabalhar No santuário Nossa Senhora de Caravaggio Aqui em Fagupilha E uma vez Eu estava lá Numa cavalaria Que tinha Dois mil cavalos Na praça Houve missa E o comportamento Singular Dos animais Durante a Eucaristia Eles pararam Foram E quase que imóveis Depois não Terminou a missa Começou o barulho Dos animais Mas eles mostraram Profundo respeito Pela Eucaristia Então não é só Santo Antônio Naquela época A Eucaristia Continua dando O seu lugar E Cristo Sua presença Para poder Dirigir A humanidade Além dos peixes Pregador Eu lembro De diversos Mas Santo Antônio Acho que ele ainda Hoje Continua sendo Este Que quer Conduzir as pessoas A Cristo Bacana padre Que bonito Que bonita Essa história História de muita fé De muita devoção Da sua fé Também é visível Que o senhor É um devoto De Santo Antônio E está acontecendo A festa Aí né padre Está acontecendo A festa Tem missa E a TV Evangelizar logo Mas daqui a pouco A gente vai divulgar Vai transmitir Vai reproduzir Aqui então A missa Aí festiva Como é que está A festa Hoje conclui A festa De Santo Antônio O senhor sabe Por que eu sou devoto Porque eu sou natural Aqui de Bento Ah Então está explicando No cordão umbilical Já deve ter Alguma coisa Com Santo Antônio E agora me colocaram Aqui como pároco Olha que legal Para poder organizar Para poder rezar Para poder consolar Conselhar Perdoar E hoje estamos Com esse espírito De fato Já na primeira missa Tivemos igreja cheia Agora está acontecendo A segunda A igreja está cheia Nós vamos ter então Logo mais Às 10 Às 15 horas A missa campal O nosso bispo Dom José Gislon É um Frei Capuchinho Que é o nosso bispo E depois às 18 horas A conclusão É uma festa Dinâmica Mas mais de tudo Uma festa religiosa Com esse espírito A distribuição De pãezinhos As bênçãos Temos uns prades Franciscanos Nos ajudando Também na bênção Ajudando também Nas confissões Porque festa Sem limpeza Do coração Não é uma festa Completa Perdão Alegria E esperança Que bacana Olha o senhor Dá um grande abraço Do Dom José Gislon Que foi meu professor Que é o período Que esteve em Curitiba Aqui Tenho grande gratidão Ao Dom José Gislon Padre Valmor Opa, peraí Valmir Muito obrigado Padre Valmir Que Deus o abençoe Na sua missão Aí à frente Do santuário Da igreja De Santo Antônio E aí Enquanto o senhor falava Apareceram algumas imagens Aí das chuvas Quando atingiu Bento Gonçalves As enchentes O nosso coração Está unido Como sempre esteve Está unido Inseparavelmente Ao senhor E ao povo De Bento Gonçalves E de todo o Rio Grande do Sul Padre muito obrigado E volte mais vezes Aqui no Bom Dia Evangelizar Muito obrigado Santo Antônio Nos mantenha firmes Amém Santo Antônio Rogai por nós E falando nisso Ah meu povo Quero divulgar aqui Nós vamos aproveitar Para convidar o povo Para assistir a Santa Missa Em Honra Santo Antônio Hoje Atenção 16h15 Hein gente Direto da paróquia De Santo Antônio Em Bento Gonçalves Celebração de Dom Alessandro Rufinoni É isso? É Dom Alessandro Rufinoni A celebração Em Honra A Grande Santo Antônio Direto de Bento Gonçalves No Rio Grande do Sul Então é isso gente A nossa celebração Vai ser transmitida 16h15 Aqui Pela TV Evangelizar Então olha ao redor Olha ao seu redor Comece a agradecer E comece a dizer Obrigado Senhor O espírito de gratidão O espírito de gratidão É sempre muito importante Olha gente Sabe que a Basílica Do Sagrado Coração De Jesus No Recife Celebrou a festa Do Padroeiro O Sagrado Coração De Jesus Com missa Com procissão A Santa Missa Em Honra O Jackson Releu as palavras De Dom Vital Para agora Arquidiocese De Olinda E Recife Diante dos fiéis E de muitos integrantes Do apostolado Da oração O sentimento Foi o mesmo De entrega Confiança E muita fé No Sagrado Coração De Jesus Consagrar A nossa Arquidiocese A bondade Ao amor Ao perdão A reconciliação A misericórdia A compaixão É isso Que é o conteúdo Do coração Amoroso De nosso Senhor Jesus Cristo Eu desejo Que a nossa Arquidiocese Seja mais e mais De fato Que ela incorpore Os grandes valores O grande amor A grande misericórdia Que está no coração Amoroso De Jesus Cristo Nosso Senhor Em Salvador Para o momento histórico No presbitério Estavam Além de Dom Paulo Jackson O cura da catedral Padre Lenildo Santana O responsável Pelo apostolado Da oração Na arquidiocese Padre Ivanilson Silva E o capuchinho Frei José Algomes Vice-postulador Da causa De beatificação E canonização De Dom Vital Sim O bispo Que fez aquela Primeira consagração Em 1874 É candidato A santo Dom Vital Aqui na Então Diocese de Olinda Enfrentou Muitas dificuldades Muitos desafios Por causa Da sua defesa Da fé cristã Católica Da igreja Ele foi muito perseguido Mas ele enfrentou Tudo isso Como um homem De fé De esperança De caridade Um homem De grande generosidade Que acolhia A todas as pessoas Sem distinção Um outro destaque Na vida Do Dom Vital É justamente Que ele era um homem De profunda intimidade Com Deus Um homem de oração Então são todas Essas virtudes Que o levarão Ao altar Sob a inspiração Do sagrado coração De Jesus Uma arquidiocese inteira Segue em busca Da santidade Vocação De todo Batizado É isso aí gente Salientando Falava do Dom Vital Que foi bispo Outrora Lá de Olinda E de Recife E como ele viveu Buscou a santidade A gente também Busca a santidade Hoje Nos nossos dias Quem sabe Vai ser reconhecido Como santo Vamos rezar Nessa intenção também Tem a imagem Da catedral De Olinda E de Recife Pedindo a bênção De Dom Paulo Jackson Que presidiu Essa santa missa Mais daqui a pouco Galo Joaquim Vai começar Com a palavra É E vai Hoje Quem vai estar Com a palavra É o meu amigo Que eu tenho a honra De chamar de amigo Padre André Biernaz Que eu quero acolher Aqui o Padre André Para já dar bom dia Para ele Padre André O senhor vai estar Com a palavra Hoje Bem-vindo Meu amigo Que prazer Padre André Eu aproveito Padre André Para dizer aqui Publicamente O que eu já tenho Dito para esse homem Aqui muitas vezes Da admiração Do carinho Do respeito Da grande consideração Da grande gratidão Inclusive que nós Como igreja Temos pelo seu Ministério Padre André De comunicador Da palavra Hoje dia de Santo Antônio Um grande evangelizador A gente enaltece A gente enaltece aqueles Que dão a vida Por causa do evangelho E esse homem Aqui é um deles Seja muito bem-vindo Aqui à cozinha Do Bom Dia Evangelizar Padre André Bom dia Antes de tudo Uma saudação a você De todo o Brasil Que acompanha E acompanha Este grande comunicador Que é o Padre Francisco Inclusive eu copio Muito dele Que é isso Padre André Até pelo jeito E ele leva Portanto a palavra De Deus Com mais profundidade Olha só E também porque Eu descobri nele É uma mística De muitos anos Que acredito que Quem segue você Percebe Tem uma frasezinha Assim diz Nada É pequeno Quando feito Por amor E por isso Uma saudação Muito especial A você Até meu vizinho De paróquia E ao mesmo tempo Também No seu trabalho No ministério Lá O Servo dos Pobres Que é grandioso Mas muito obrigado Pelo convite E hoje uma alegria De poder participar Aqui do Bom Dia E com todos Os que acompanham você E já anunciando Que daqui a pouquinho Padre André Começa Com a palavra Hoje com o Padre André Dedicado a Santo Antônio Certamente Mas com a temática Que o Padre André Vai trabalhar Padre André Muito obrigado Pela visita Aqui no Bom Dia E apareça sempre Tem que vir aqui Tomar um cafezinho Com a gente No Bom Dia Evangelizar Qualquer hora dessa E venham Que isso é uma alegria E continue Se puder rezar por mim Eu acredito Que todos rezam Por todos Mas parabéns Hoje nesse dia De Santo Antônio Também como Grande comunicador Obrigado Obrigado Padre André Olha daqui a pouco Começo com a palavra Você continue Com o Padre André Daqui a pouquinho Eu vou convidar Aproveitando Que o Padre André Está aqui Para fazermos a bênção Hoje juntos E o Padre André Abençoando o nosso povo Abençoando o nosso povo O povo tem copo de água Às vezes tem foto De famílias Tem alguma coisa Que o pessoal Queira trazer Para abençoar A sua casa A chave da casa Do carro Hoje vamos abençoar Juntos o nosso povo Pela intercessão De Santo Antônio O Senhor esteja convosco E Ele está no meio De nós Desça e permaneça Sobre você O seu lar Sua família Sobre a sua vida De fé Pela intercessão De Santo Antônio A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Muito obrigado Padre André Volte sempre aqui Ao Bom Dia Evangelizar Daqui a pouquinho Com Ele Continua o Com a Palavra Obrigado Padre Francisco Estamos juntos E a todos um bom dia Bom dia É minha gente Obrigado meu amigo Carlos Cruz Para variar Foi maravilhoso Viu Carlos Com certeza Padre Bom demais Até semana que vem Até se Deus quiser Vamos terminar cantando Como tem que ser Bora lá Solta essa voz aí Então meu amigo Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Visitando São Carlos Lá no estado de São Paulo Vamos dar bom dia Para São Carlos Galo Joaquim Tem uma catedral aí Que é réplica da Basílica de São Pedro É isso? Eu acho que é Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Te amarei Senhor Te amarei Senhor Pedido a bênção de Dom Luiz Carlos Dias Bispo lá de São Carlos Em São Paulo Te amarei Senhor Gente amanhã a gente volta Sexta da misericórdia Até amanhã E a paz e a alegria Bem perto de Ti E a paz e a alegria Dá para se